Esse forró é do tempo da minha vó Esse forró é do tempo da nossa vó, o tempo da minha vó Tudo era diferente, se andava de jumento, de carroça, pé no chão Naquele tempo se usava com dinheiro pra namorar o terreiro na base do lampião Esse forró é do tempo da minha vó Esse forró é do tempo da minha vó A família realnia no feitinho da farinha, na colheta do feijão Naquele tempo era só dificuldade, mas tinha felicidade e reveleixo no sertão Esse forró é do tempo da minha vó É do tempo da sua vó, é do tempo da nossa vó No tempo da minha vó, tudo era diferente, se andava de jumento, de carroça, pé no chão Daquele tempo se usava com dinheiro pra namorar o terreiro na base do lampião Esse forró é do tempo da minha vó A família realnia no feitinho da farinha, na colheta do feijão Naquele tempo era só dificuldade, mas tinha felicidade e reveleixo no sertão Esse forró é do tempo da minha vó Esse forró é do tempo da minha vó É Nilson Freire